Mais uma nova, vai! Quem vem com a melhor amiga aí, quem vem com a melhor amiga? Aponta pra sua melhor amiga, aponta pra ela. O seu melhor amigo, o seu melhor amigo, como é seu nome? Vanessa? Fernanda? Fernanda, feliz aniversário, Fernanda, feliz aniversário! Quem mais tá fazendo aniversário hoje aí? Aponta pra sua amiga que é a melhor do mundo, aponta pra ela! Aponta pra ela, vai! Aponta pra ela! Aponta pra ela! Aponta pra amiga! Aponta pra amiga! Aponta pra amiga! Aponta pra amiga! Música nova! Oi! Aponta pra amiga e fala que ela é gostosa! Gostosa, gostosa, gostosa! Só gostosa, 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 só gostosa! Mas e aí, vai ser bom E aí, tira o pé do chão e diz Cheguei em cateteta cheio de mulher gostosa Gostosa, 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 só gostosa Imagine isso no carnaval Gostosa, 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 só gostosa Só sorrinho, gostosa, só gostosa Aponta pra amiga que é melhor, aponta pra amiga que é melhor Aponta pra sua namorada que é melhor Aponta pro seu amigo que é o melhor do mundo, aponta pra ele Aponta pra ela, aponta pra ele, aponta pra ela, aponta pra ele Não chama no merengue, tá cheio de mulher gostosa Gostosa, 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 só gostosa Gostosa, 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 só gostosa E aí vai ser bom, e aí vai ser foda E aí vai ser bom, e aí vai ser foda Mas e aí vai ser bom, e aí vai ser foda Cheguei em casa e tá cheio de moleque Gostosa, gostosa, gostosa Só gostosa, gostosa A ponta, rapaziada, a ponta, a ponta Só gostosa, gostosa No bloco chama no merengue cheio de mulher gostosa Gostosa, gostosa, gostosa Só gostosa, gostosa Só gostosa, gostosa Só gostosa, gostosa, gostosa Só gostosa Gastosa, gostosa, gostosa Gastosa, só gostosa